O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois de cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoar Eu deixei chorando a minha mãe Não sei owood em meu futuro Infismos de ir meu futuro Embora eu posso te dar Eu deixei chorando a minha mãe Eu deixei chorando a minha mãe Terei com a água com muita puxada, o bebê vira, e já há um senho, Se a ver isso a puta beboa, acho que vestindo o que eu era, Ae, se a pava, se a um peixe, soube, ouvi-lo e vou, a xerova-sa. Ae, se a pava, se a um peixe, soube, ouvi-lo e vou, a xerova-sa. Ae, se a pava, se a um peixe, soube, ouvi-lo e vou, a xerova-sa.